Música Tem alguns temas que são muito importantes para a prova do Eni. Por exemplo, escravidão. Escravidão na antiguidade, escravidão na era moderna, escravidão hoje em dia, o trabalho análogo à escravidão. Um outro tema muito importante que você não deve esquecer é a questão da democracia e da cidadania. Democracia em Atenas, a luta pela cidadania. Nas revoluções burguesas e operárias do século XVIII, XIX e XX. Não devemos perder de vista também as questões relativas à cultura. Sempre tem algo que trata de arquitetura, de estilo de pintura. E também até, como já apareceu anteriormente, as questões de vestuário. Finalmente, uma das condições que sempre aparecem são os movimentos sociais. Desde qualquer revolta brasileira, passando pelas revoltas mundiais como a Revolução Bolchevique na Rússia. Ou então as Primaveras dos Povos, em 1848. Primavera de Praga, em 1968. A Primavera de Pequim, em 89. Em 1989. E mais recentemente, em 2011, a Primavera Árabe. Fique atento a essas dicas. Lembre-se do noticiário dos últimos dois anos. E com certeza você conseguirá encontrar muitas questões de fácil resolução. Tá bom?